Eu tava sempre com força segurando o meu mundo e salva, salva a mensagem que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível algum dia conquistar E aí, senhores e senhores, beleza aqui? Tá falando o senhor Pedro e o pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft Egg Wars E eu não tô sozinho, eu tô aqui com a BB Oi, gente, quem? E hoje, galera, estamos no vídeo aqui muito legal Que, mano, eu vou jogar com a BB, faz tempo que a gente não joga Egg Wars juntos e tudo mais É, mano, faz a maior cota E, mano, se você curte Egg Wars, deixa o like Vamos tentar bater 10 mil likes nesse vídeo E se você for novo no meu canal, se inscreve Eu posto 3 vídeos por dia, 1h67 da noite, 9h da noite E aí na descrição tem minhas redes sociais E segue Instagram, Facebook e Twitter Bom, BB Eu já vou ruxar, protege aí, mano Vai ruxar? Aham, aí tem OP Beleza Ah, tem uns FCs na partida, Pedro É, mano, ó, galera, tem muito FC, velho Um salve pra Duda, pro Sr. Rick Pro Itzvini São inscritos FCs aí do nosso canal, né, BB? Então, é nóis, tamo juntas, acharam a gente aqui na partida Beijão pra vocês Beijaço, é nóis Galera, sempre que a gente encontrar vocês, a gente vai mandar salve, mano Então, vamos que vamos Bom, vamos ganhar isso aqui Espero que dê certo BB, já tá indo pro meio, protege aí com obsidian, velho Beleza Não, na verdade, com obsidian vai depender de mim Que eu tenho que pegar ouro Tá Nossa, mano, Júlio Vou pegar ouro lá no meio É, eu vou pegar ouro, mas vai colocando mais bloco aí, mano Porque senão se aviu, né, velho Sim Carinha ruxa muito aqui, galera Quê? Ruxa muito aqui, né Sim, pra caramba Meu Jesus amado Vivi, como tá sendo você, tipo, a menina do isolados famosa agora? Mano, eu não sou famosa Tipo, ganhou prêmios, tal, rica Tudo, mano, que você pode ser Ó, mano, eu queria ser rica, Júlio Como é ter o poder na sua mão, tá ligado? Eu tenho poder? Tem, mano Eu tenho poder, Pedro, sabia? Qual que é o seu poder, Vivi? Encher a barriga com 20 toneladas de chocolate Caraca, meu Como que faz isso, velho? Não, aí é meu poder, não posso te ensinar Putz, se você não ensinar, não vai ter graça Não, mano, mas eu não posso ensinar Ah, mano, eu morri, Vivi Tá atacando aí, Vivi Vai atacar, vai atacar Vai atacar É o Power Pau, eu odeio o Power Pau Quem é o Power Pau? Hum, Double, sei lá o que Vivi, fica esperta, velho Ah, mano, fiquei puto, mano Não, fique puto, Pedro Ah, galera, eu já tava com os itens, mano Eu só vim upar Ah, certinho, você já tá com um diamante? Ah, não é ITOP, não Não é ITOP? Não Não sei que era, what the fuck, mano Tá, ô, Vivi Fica esperta aí, velho Vou ficar esperta Eu vou pegar algumas Algumas Tá, se eu trazer ouro, eu já tô feliz, tá ligado? Tá Porque com ouro a gente já faz obsidian, galera Então vamos que vamos Mano, esse perp aqui que me matou Ah, eu odeio você, mano, juro Sabe o que que é verde? Sabe o que que é verde, Pedro? Matei! Quê? Sabe o que que mais é verde, além do nosso time? O que, mano? A maçã verde Quê? A maçã verde Porque a maçã verde é verde A maçã verde é verde Não é verde não, mano, é cacto Ah, cacto é verde? Sim, mano, você não conhece a dona cacta? A dona cacta? É, tio, ela é verde A dona cacta é casada com o dono cacto? Sim, mano, esse é um filho lindo Qual é o nome do filho? Pedro Cara Vai, bebê, ó Vou upar, mano Vou upar ouro aqui Fica esperta Beleza Ó, up, bebê Vem aqui embaixo, vem aqui embaixo rápido Tô indo Tô correndo na velocidade da luz Tá ali os ouro ali, ó Vai, eu espero juntar 10 ouro ali e upa Tá Fica aí Ok, ok Calma E eu vou lá upar o diamante Ok, sir E aí, bebê Como tá a vida, mano? A minha está muito boa E a sua? Ah, indo Indo? Indo Bibi, tá vendo alguém? Não tô vendo, mano Tô com 8 ouro Tá, junta mais 2, velho Agora só falta 1 Boa, Bibi Ai, mano Eu sou rápido Você é o Fast Man Alive, né? Yes, yes, yes Boa, boa, boa O pô aí Já vai pegando, ó Pega 10 ouro aí, fi Já bota o bisílio Já junta tudo Tá Que eu vou lá ver se eu consigo upar o diamante pro level 2 Galera Mano, eu me vinguei do roxo, fi Pedro Ah Eu tô com uma estratégia muito louca, velho O que que é a sua estratégia, Bibi? Atacar o Purple Purple Então eu vou lá já já, mano Que eu vou me vingar Só tô esperando dar mais 2 Dima Aqui, na verdade, 1 Dima E já vai Ah, o Purple Você já foi no Purple? Mano, você tem poder mesmo, hein? Mano, eu tô falando, Pedro Aprende comigo Caraca, velho Ai, é o FC aqui Não pode matar o FC Tá, eu vou ir Bibi, volta pra ilha Volta pra ilha, Bibi Protege Que eu vou pro Black Atrás aqui, vai lá Vou pra nossa ilha proteger, então Vai, vai rápido Que eu vou rushar O Black vai atacar a gente Vai lá Beleza, vai lá, vai lá Tá, o Black é os FC, mano Só que não dá pra encher time É, não dá pra encher time Tipo, a partida inteira Só em casos como agora pouco Me matou porque ele pegou Nas costas Droga Pera Morreu pro FC, hein, Pedro É, morri, né, mano É, meus inscritos, né, mano Eles tão aprendendo com você? É, velho Eles deu o meu vídeo Entendi, entendi Mano Eu vou ter que rushar neles, velho Urgente, Bibi Caraca Precisamos de diamantes, Pedro Precisamos de diamantes Tá lá em cima Pega lá, pega lá Ia ter gerador, Fião Já tem gerador? Já, tá level 2 Cadê? Tá lá em cima Aqui, ó Pega o villager daqui E sobe a escadinha Tá Tô indo lá pra cima, então Beleza, beleza, beleza Mano Eu vou ter que matar o time dos FC, galera Mas é porque a gente tem que jogar É, se a gente não jogar A gente não ganha É, é isso aí, parça Ah lá Lá vem Lá vem, ó Matou? Não, ainda não Calma Olha o Pedro Matei um Calma Que tro E matei agora o ovo deles, mano Ô, dá mó dor no coração, velho Dá, velho Mas não dá, galera Pra fazer time, meu Bibi, cuidado Falou, Sr. Rick É nóis Tem mais um que tá vivo Que eu não sei onde foi Hum, pera Cuidado, Bibi Sério, fica ali Olha aí Relaxa, relaxa Acabei de upar nosso gerador de ouro Hum É o Itzvini, mano Ele tá Ele tá escondido por aqui, velho Tá escondido e se ele tiver na nossa ilha Então fica esperta Tô esperto, tô esperto Juro, cadê o cara? Cadê o cara? Mano, eu tinha visto ele por aqui, velho Cadê o cara, Pedro? Aqui, oi Hum 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 Matei Boa Bebe, Bebe Acabou o time dos FC, galera Acabou o time dos FCs? Aham, acabou Ah, não acredito nisso Ah, mano, a gente tem que matar, né, Bebe? É a vida, mano Eu já tô com saudades, Pedro Putz, meu Também Mas tem que matar Bom, Bebe, protege com o besito disso aí, mano Eu tô protegendo Ah, tá Juro que eu fiquei em choque Porque eu pensei que você não tava Juro que eu tô Mas você jura tudo, né, Bebe? Vai, mano Tô pegando diamante e ouro aqui no meio Olha o vermelho aqui, querendo vir aqui pro meio Não vem, não vem Não vem porque eu sou louco Eu mato Você é maluco? Todo mundo Matei Eu só faço assim, Scred Vem Tá comendo cenoura? Eu tô com pouca vida, agora eu morro Morri Ele é um coelhinho da Páscoa É, só a gente e o Red tem ovo, Bebe Ah, é? Ah, velho Não, não, não Bebe, você tem... Como falar, diamante? Tenho, você quer? Quantos? Tô Tô o quê, tio? Diamante Quantos você tem? Eu tirei tudo aí que eu tenho Nossa, quer ver, tem um Ó, Bebe Ah, vou esperar mais alguns e vou pra level 3, então Exato Parabéns aí, mano Obrigada, obrigada, mano Boa É, eu vou upar aqui, galera Logo no nosso gerador Pro level 3 Calma aí Upei, Bebe Upo? Upei Só você vir aqui E ficar pegando o Dima agora Você já protegeu tudo, Cobisidia? O quê? Já protegeu tudo, Cobisidia? Protegi Certeza? Sim Tá, fica aí pegando o diamante e eu já volto É o tempo de eu ir e você juntar alguns itens pra nós Ok, sir Tem um pink ali, ele é o único pink, galera Se eu matar ele, ele já era Porque ele tá sem ovo, então Meio que... Também tem que sair O cara burro Tem o Grey vindo pra nossa ilha, Pedro É, ele tá sem ovo também Vou lá pegar ele lá nas costinhas Vai lá, vai lá, vai lá Tá, aí vai faltar eu e você e o vermelho, Bebe Aí é GG? Aí é GG Nelson GG Nelson GG Nelson Falou! Boa Levei, já era o Grey Vamos que vamos, pessoal Agora pro vermelho Com certeza o vermelho já deve estar com a porcaria do negócio lá do... 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 Da obsidian, né, Bebe? Sim, sim Bebe, pega a Dima, mano Muito Dima, juro Você quer que eu te ajude? Não, 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 não Você consegue levar o vermelho? Não, não sei se eu consigo Mas eu vou tentar, tá ligado? Não dá Me matou Você tá com diamante? Eles não tem obsidian, os inscritos estão falando Você pegou Dima? Nada Ela não pegou nenhum Dima Bebe? Oi Você pegou Dima? Não tenho nenhum, mano Ah, mano Sério mesmo? Juro A Bebe tá muito estrela, galera Mano, eu não sou estrela Ô, Pedro, vamos atacar, juro Tá, então vai, 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 vamos, vamos Vai indo, tô indo Espera Tá, por que ele tá travando tanto o jogo? É, seu PC, né, mano? É ruim Ah, mano Eu queria ter um... Vai, vai, vai lá, Bebe Tô indo, tô indo Eu vou fazer mais alguns... Eles tão com visite? Diz os inscritos que não Bebe, tá dando um eco Calma aí Leva a picareta, se tiver Tá Eu tenho Tô indo Fui Tá, tô indo Os caras fizeram uma mega de uma... Não, fez nada Os inscritos estão falando que não tem nem... Nem coisa Não tem nem... Proteção, tá ligado? Tá ruim Tá Tô vendo, tô vendo, tô vendo Não tem nada, meu Bibi, você tem poderes, vai Tá atrás de você, tá atrás de você Tá atrás de você Não, 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 não Ele me viu, filho da mãe E matou, Pedro Boa Matei Matou? Pera Levei, levei, levei Tá correndo, Bibi, tá correndo Tá correndo? Tá Tá correndo todo mundo Os dois Matei, matei, vou matar Matei um E agora, mato o outro Ganhei GG 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 Ganhamos Boa, galera, mano Nossa, velho Ganhou, mano A gente é fera Galera Pessoal, vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Conseguimos aí vencer a partida de Jaguars muito de boa Levamos bastante players Deixa muito like nesse vídeo O canal do Bibi tá na descrição Se inscreve lá E também se inscreve no meu canal Após três vídeos por dia O meu e-mail é sete da noite Nove da noite E também na descrição Tem as redes sociais Minha, Twitter, Facebook e Instagram Segue lá E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Beleza? Se inscreve que é muito importante Dá um tchau, Bibi Tchau Uh, valeu Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau